Onimusha 2 Samurais Destiny foi surpreendente em 2002, pra vocês terem uma ideia, foi o terceiro jogo mais vendido aqui no Japão naquele ano. Na E3 de 2002, em votação popular, foi considerado o melhor jogo de ação e aventura do evento. A Famitsu, a revista de videogames mais famosa e mais popular aqui do Japão, deu nota 36 de 40, ou seja, 4 notas 9. A EGN considerou Onimusha 2 Samurais Destiny como a sequência perfeita, pois segundo eles melhorou em tudo em relação ao jogo anterior. Jogabilidade, ser um jogo mais sangrento e ter uma história mais densa e mais adulta. A única crítica da EGM foi exatamente pelos gráficos do jogo, que em alguns momentos parecia ser inferior ao jogo anterior. A Gamespot colocou o jogo como um dos melhores de 2002, e o melhor na categoria ação e aventura. Mas a Gamespot pegou pesado com a dublagem em inglês, chamando ela de medíocre. Agora, eu me deliciei pra caramba com esse jogo. A primeira versão que eu peguei desse jogo também foi uma versão piratinha, japonesa. Até porque as versões japonesas chegavam antes das versões americanas nas barraquinhas, né? E como tava em japonês, é claro, eu não entendi lhufas da história. Eu até pensei em não comprar e esperar a versão ocidental. O que me convenceu foi o dono da barraquinha, que disse assim, ó. Pode levar isso aqui mesmo, pode levar isso aqui mesmo, que a história você entende pelas figurinhas que passam. Esses jogos assim, ó, não precisa de história não. As histórias são meio ruinzinhas mesmo, o que vale é o jogo mesmo. Pode levar, pode levar, que a história não vale nada. Pode confiar em mim que eu tenho experiência. E vocês viram que todas as reviews mundiais, o que mais se elogiava era a história do game. Pois bem, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A história completa de Onimusha 2 Samurais Destiny. Então, bora! Onimusha 2 Samurais Destiny foi um jogo lançado exclusivamente pra Playstation 2 em 2002. O jogo teve como produtor Keiji Nafune, que tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar nos cards caso você queira ver. Conhecido principalmente por seus trabalhos com Mega Man, Resident Evil e Dead Rising. O protagonista de Onimusha 2 não é o mesmo do primeiro. Sua aparência foi inspirada em uma pessoa da vida real. O ator de cinema japonês chamado Yasaku Matsuda, que atuou no filme Chuva Negra de 1989. Ele morreu pouco após o término das filmagens, mas acabou sendo lembrado e homenageado por Keiji Nafune. Já o personagem do jogo, Yagyu Jubei, foi inspirado em um samurai real. Pelo menos, o seu nome. Se você viu o vídeo de Onimusha Warlords ou jogou o game, sabe todo o contexto da história. Agora, se você não viu o vídeo e não jogou o game, recomendo fortemente que você pause o vídeo aqui e vá ver o vídeo que tá nos cards, que conta a história completa do primeiro jogo. Aí você vai entender perfeitamente todo o contexto. Introdução dada, vamos começar. A história. Logo nas cenas iniciais do jogo, mostra a batalha de Okehazama em 1560, onde Nobunaga sofreu aquele golpe fatal do primeiro jogo. Mas ressuscitou dos mortos através da ajuda dos demônios. Para restaurar o poder completo de Nobunaga, os demônios sequestraram a princesa Yuki. Mas o herói Samanosuke Akete derrotou o rei dos demônios. O sucesso não foi 100%. Por que Nobunaga não morreu e se recuperou anos depois? A cinemática de abertura funciona como um plot de toda a história. Dez anos após os eventos do primeiro Onimusha, Nobunaga segue na sua missão de unificar todo o Japão. Em uma de suas campanhas violentas, ele devastou o vilarejo Yagyu. O exército de demônios causou o caos completo na região, resultando em dezenas de mortos. Embora os aldeões tenham tentado responder as ações do exército, de nada adiantou. Porque os soldados estavam mortos. O resultado, uma destruição generalizada. Uma verdadeira carnificina. Você vê que nas cutscenes tem alguns personagens desconhecidos. Mas não faz sentido eu falar deles agora. Mas pode ficar tranquilo, que no momento oportuno, vou citá-los. Nesse contexto, surge o protagonista de Onimusha 2, Jubei Yagyu. Se você relacionou o nome dele, já entendeu que ele fazia parte daquele vilarejo. O samurai estava distante de sua terra natal. Mas quando soube da invasão de Nobunaga para aquelas regiões, decidiu retornar correndo para o seu clã. O que ele não sabia, era que a destruição já havia sido concretizada. Jubei chegou ao vilarejo e reconhece vários dos mortos. O desespero do personagem é evidente. E quer encontrar um responsável pelas ações. Após um grande raio, Jubei começa a ouvir uma voz feminina misteriosa. Ele não sabe o porquê, mas ela o convoca a procurá-la. O herói, então, decide fazer isso. Enquanto Jubei procura pela voz, o samurai encontra Yasuke, um dos habitantes do vilarejo. Ambos se reconhecem, mas Yasuke está gravemente ferido pelos ataques de Nobunaga. O personagem está feliz por ver Jubei de volta à terra e percebeu que o samurai está mais forte. No entanto, antes de contar ao protagonista quem foi o responsável pelas atrocidades, Yasuke levou um golpe fatal dos demônios de Nobunaga. Sem saber o porquê eles fizeram isso, Jubei decide matá-los e também punir o responsável pelos crimes cometidos. Após matar todos os inimigos, a voz misteriosa abriu um portal para Jubei e convida para ele entrar numa caverna a fim de encontrá-la. Na caverna, Jubei descobre que a voz misteriosa é uma Oni, uma divindade da cultura japonesa chamada Takajo. Movido pela dor, o samurai acusa a Oni como responsável pela matança no vilarejo. Mas ela explicou que foi Yoda Nobunaga, quem causou toda a destruição no vilarejo Yagyu. Ela revelou que Nobunaga é o verdadeiro demônio e que ele precisa ser derrotado. Takajo concede ao samurai o poder de absorver as almas demoníacas. No primeiro jogo, esse poder vinha através de uma manopla. No entanto, Jubei conseguiu essa habilidade por ser filho dessa divindade. Ele possui Sanguione. Takajo explicou que existem cinco orbes criadas para proteger os humanos dos demônios. São elas, caridade, fé, honestidade, respeito e força. A missão de Jubei é reunir todas essas orbes para derrotar Nobunaga. A Oni indicou o início das buscas na mina de ouro de Yamashou. E é pra lá que Jubei vai. A região de Yamashou ganhou uma alta prosperidade em pouco tempo. O ouro foi descoberto no território em 1568. E logo aventureiros e comerciantes tornaram Yamashou uma cidade rica. Onde há a possibilidade de riqueza rápida, também há aproveitadores. Muita gente má ronda o território para se aproveitar dos fracos. Na região de Yamashou, Jubei se depara com uma mulher vestida com uma armadura para a guerra. Ao contrário de muitos homens que estavam lá no local. É bom lembrar dessa descrição. Quando o samurai percebe, ela carrega uma das orbes necessárias para matar Nobunaga. Ele tenta alcançá-la, mas os, entre aspas, importunadores também estão lá. E é claro, eles querem importunar a vida do nosso herói. Jubei decide explorar a região de Yamashou em busca da mulher com o colar da orbe. Em uma das tendas, ele presencia uma discussão entre Magoichi Saiga, chefe do time de Chirokisu Saiga, e um gorducho chamado Ekei Ankokude, um honorável homem conhecido pela lança Hozoin. Magoichi é acusado de ter separado a mulher do gorducho. E Magoichi não nega o fato. Apenas ressalta que foi ela quem pediu a ajuda. Os dois decidem resolver as coisas à moda antiga, na batalha. Antes de qualquer desastre, Jubei interfere no confronto e destaca a trivialidade da discussão. Os personagens reconhecem Jubei e o próprio Ekei destaca, abre aspas, Deve ser o destino que três grandes soldados estejam reunidos no mesmo local, fecha aspas. O destino reservava uma longa jornada para eles. Jubei continua sua busca pela mulher misteriosa, mas encontra outro personagem importante, Kotaro Fuma, o ninja chefe que trabalha para o clã Hojo. Ele foi encurralado por bandidos que queriam retaliar as ações de Kotaro. Porém, Jubei derrotou todos os adversários, e Kotaro disse conhecer o samurai, após tê-lo visto saindo do vilarejo destruído de Yagyu. O ninja revelou estar em Imachô para capturar um líder do clã Nobunaga, mas foi severamente advertido por Jubei, por ficar chamando a atenção dos habitantes locais. Kotaro vai embora, mas estará de volta logo mais. Enquanto o samurai continua explorando a região de Imachô, ele ouve dois habitantes fugindo de uma das minas. Assustados, eles falaram que o local está cheio de demônios, e uma mulher equipada para a guerra. Lembra da descrição anterior, né? Pois bem, uma mulher equipada para a guerra entrou no local. Jubei logo entende que é preciso encontrar a guerreira em algum local da escavação. Dentro da escavação, Jubei passa por vários demônios, até ser encurralado por eles. Kotaro aparece e ajuda o samurai a vencer os inimigos. Afobado e ousado, o ninja garantiu que vai à frente de Jubei para liberar o caminho e matar todos os monstros. Muito suspeita essa ação altruísta do ninja, vocês não acham? Jubei e Kotaro se reencontram, e o samurai dá uma bronca no ninja. Jubei explica que ações ousadas o colocarão em perigo. Kotaro retrucou que não é ele quem está querendo matar o grande Nobunaga. Nesse momento, o samurai diz que não tem nada a perder, enquanto Kotaro ainda tem um clã que o espera em segurança. No entanto, o ninja dá poucas atenções para as orientações e continua na missão de matar os demônios. Jubei encontra finalmente o responsável pelos demônios na mina de Imashô, o demônio Gingafatsu, que possui um corpo metade humanoide, metade aracnoide. Jubei diz estar procurando por uma mulher, mas o inimigo quer apenas matar o samurai por desprezar a vida humana. Quando o Gingafatsu é derrotado, o demônio prometeu retornar dos mortos. Mas será que era uma promessa que vai ser cumprida, ou apenas um bordão desesperado de quem foi derrotado, hein? Após a batalha contra o demônio, Jubei encontrou um homem ferido na caverna. Ele contou ao samurai que os demônios obrigaram os mineradores a trabalharem na escavação. E ele foi o único a sobreviver, porque todos os outros morreram de exaustão. O herói decide cuidar do homem abandonado com comida, que conseguiu se recuperar rapidamente. Ele decide revelar o paradeiro da mulher que Jubei estava procurando. Segundo ele, ela entrou, entre aspas, no buraco, um local dentro da mina de ouro. Existe uma área protegida por um sistema, que só é aberto com as ferramentas entregues pelo homem ao samurai. Os dois se despedem, e o samurai decide continuar em busca da mulher com a orbe no colar. De volta à mina, Jubei encontrou o dispositivo, e o ativou para liberar a passagem subterrânea. Após explorar a região e entrar numa espécie de mini castelo, o samurai conseguiu retornar à superfície, em uma área completamente inédita. Nessa região, Jubei e Kotaro se reencontram. O ninja pede desculpas pelo comportamento ousado anterior, e promete não repetir as ações. Kotaro explica que também odeia Nobunaga, e quer evitar que o vilão ataque o clã Fumo, porque não quer ver seus amigos morrendo. Nessa hora, os dois firmam uma parceria verdadeira. Jubei continua sua busca pela mulher na nova região descoberta, e a encontra discutindo com Tokichiro Konoshita. O homem revela que o destino do castelo Odani estava definido, e era impossível reverter a situação. O homem diz que a vontade do seu senhor já estava decidida. Por isso, a mulher não poderia mais fugir do local. Tokichiro consegue invocar demônios, e quando a mulher estava prestes a ser atacada, Jubei decidiu intervir. Tokichiro demonstrou surpresa ao ver que Jubei Yagil estava vivo. O servo de Nobunaga revelou que o vilarejo estava no caminho da missão de unificação do general. Por isso, todos foram aniquilados. Tokichiro ordenou aos demônios matar os heróis, mas Jubei decidiu libertar a mulher enquanto ele lida com os inimigos. Após vencer os demônios invocados por Tokichiro, Jubei consegue abrir o portão que o homem estava protegendo da mulher. No local, o samurai encontra com Gongandantes, o demônio que se elege como o maior espadachim de todas as criaturas. Embora o monstro se intitule de modo assombroso, Jubei debocha dele ao questionar o modo como ele fala. Durante a extensa batalha, Jubei não consegue derrotar Gongandantes. Repentinamente, a mulher misteriosa apareceu e entregou uma espada para o samurai, que conseguiu fugir da batalha. O espadachim dos demônios demonstrou uma certa insatisfação com o herói, mas reconheceu que o humano ainda não estava forte o suficiente para vencê-lo. Na tentativa de escapar, alguns demônios lacaios quiseram interromper, mas Kotaro demonstrou lealdade e ajudou Jubei a fugir da área. Quando o ninja avistou a mulher, ele nem sabia quem ela era. Do lado de fora da área de Gongandantes, Jubei e a mulher encontram uma esfera, que reage à orbe no colar do pescoço da mulher. Quando o samurai insere o item no local, uma criatura metálica surge, e ela interage com a marca na mão de Jubei, concedida pela Oni. Jubei monta na criatura e convida a mulher para participar dessa jornada. Ela parece receosa com a decisão, mas aceitou o convite de ser levada para o desconhecido. O detalhe é que a sua fala diz que sua mãe já alertou para ela não aceitar convites de estranhos. Mas em todo caso, eles são levados de volta para Imashô. Depois de chegarem, Jubei descobre que a orbe pertence à família da mulher por gerações. Mas ela abriu mão do item para o samurai como forma de agradecimento. Finalmente descobrimos o nome dela. A guerreira é chamada Oyu Jodani, e ela está relacionada com Asai, um demônio que Nobunaga está concentrando ataques. O objetivo de Oyu é o mesmo de Jubei, matar o próprio Nobunaga. Aparentemente, os dois farão uma aliança para cumprir a missão. Kotaro e Jubei se reencontram em Imashô. O ninja simplesmente disse para Jubei não confiar em Oyu. Sem qualquer explicação mais profunda, Kotaro acredita que a mulher seja de algum outro lugar e pede ao amigo atenção. Em Imashô, Jubei conhece Juju Dorma, uma demônia que serve como concubina de Nobunaga, e é completamente obcecada pelo general. O encontro entre o samurai e a demônia é importante, porque Jubei percebe que ela tem o domínio de uma das orbes. Juju Dorma promete ir ao vilarejo para matar Takajou. E bem, é pra lá que o samurai deve impedir os planos dela. Ao retornar para o vilarejo, Jubei é cercado por demônios. No entanto, Oyu aparece para dar cobertura ao samurai. Ela ordena que o herói vá confrontar logo Juju Dorma. No entanto, Kotaro está de olho em todas as ações suspeitas. Antes de Jubei chegar ao santuário de Takajou, Juju Dorma já estava lá. A demônia feriu a divindade Oni de forma crítica, antes que o samurai fizesse alguma ação. Nos últimos segundos de vida, Takajou lamenta ter perdido a oportunidade de conhecer melhor o filho. Oyu chegou ao local onde estava Jubei, com Takajou morta em seus braços. E o samurai revelou que a Oni e o pai dele se conheceram. A divindade se apaixonou pelo guerreiro e os dois tiveram Jubei. Uma simples história de amor? Não! Era o destino do clã Yagyu, que surgisse alguém para impedir os demônios. E bem, nada melhor do que um humano com sangue divino. Jubei lembra como Samanosuke, o herói do primeiro Onimusha, foi derrotado na primeira guerra contra os demônios. O fardo é muito grande para Jubei, que explicou jamais ter conhecido sua verdadeira mãe. E de forma repentina, a Oni revelou sua identidade. E a missão de salvar a terra dos demônios. Era muita informação para digerir. Aliás, esse jogo é cheio de informação e personagem, pelo amor de Deus. Mesmo com as dúvidas e incertezas, Jubei assume a responsabilidade de ser o guerreiro Oni. E aceita o destino de destruir todos os demônios. Os minutos finais da declaração mostraram Oyu com certo ar de tensão. Ou será que a guerreira estava escondendo algo, hein? Jubei vai atrás de Oyu e desconfia que há algo errado com a guerreira. Ele perguntou se a samurai realmente acreditava que Takajo era sua mãe. Mesmo sendo parte do clã Oni. Jubei explicou que cresceu sem saber quem era sua mãe. Mas agora poderia descansar, sabendo que nunca esteve sozinha nesse mundo. Oyu questiona e vai além. Sobre a possibilidade de não haver laços de sangue. E ainda assim seria um relacionamento de família. O samurai não entende e tenta extrair o porquê das perguntas. Mas Oyu decide ficar em silêncio. Jubei quer vingar a morte de sua mãe e capturar a orbe de Juju Dorma. Por isso vai procurá-la na floresta, onde há um feitiço lançado pela demônia. Em meio à selva, o samurai reencontra Kotaro, que prega uma peça no herói. O ninja diz que a névoa é uma trapaça da demônia. Kotaro ajuda Jubei a sair da armadilha e promete estar à disposição para ajudar. Jubei e Juju Dorma se reencontram na floresta. E agora os dois parecem preparados para se enfrentar. Ela utiliza seu guarda-chuva, capaz de desviar dos ataques do samurai, enquanto tenta brincar com a cabeça do herói. Quando a batalha vai começar, adivinha quem voltou? Ele mesmo, Gingan Fatsu. Ele prometeu o que cumpriu e retornou dos mortos. Ele diz a Jubei que é imortal. Embora o demônio tenha discutido com Juju Dorma quem mataria o samurai, o meio-aranha assumiu a frente para tentar essa missão. E é claro, é só tentar mesmo, né? Pois o demônio caiu de novo, mas desfez a promessa de retornar do mundo dos mortos. E a gente já descobriu, né? Ele não costuma mentir quando se trata da própria vida. Então, é capaz dele não voltar mais mesmo. No caminho final da floresta, Jubei encontrou o ninho de amor de Juju Dorma. Ela estava à espera de Nobunaga, mas foi Jubei quem chegou para dar um fim à vida da demônia. Ela é derrotada através de golpes certeiros de Jubei e morre perante o quadro de Nobunaga, num fim dramático para a criatura. Jubei conseguiu acesso a mais uma orbe. Ele utiliza o item para se locomover por uma criatura aquática, que o levou até a ilha dos demônios. Quem chega junto com o samurai é Gongas Dantes, o maior espadachim dos demônios. Fissurado pelas batalhas, o demônio confronta novamente Jubei. E agora parece que não há mais para onde fugir. A batalha resulta na vitória de Gongas Dantes. Mas antes que o demônio pudesse finalizar Jubei, Oyu apareceu para interromper o combate. O espadachim demoníaco decide adiar o confronto mais uma vez. Mas não saiu sem revelar que Nobunaga decidiu destruir o castelo Odani. Caberá a Jubei resolver o que ele fará. Após Jubei e Oyu se separarem novamente, enquanto exploram a ilha, Oyu é surpreendida pelo espírito de Takajo. A mãe de Jubei agradece a guerreira por ter salvado o samurai, mas pediu um favor. Era preciso encontrar a flauta sagrada e dá-la para Jubei. O instrumento pertence ao clã Oni e é um recurso fundamental para o samurai vencer Gongas Dantes. Nessa sessão, os jogadores controlam Oyu pela região com o objetivo de encontrar a flauta sagrada. Ela consegue encontrar o item numa área sagrada do zone e decide entregá-la ao samurai. Ela explica que o equipamento foi um pedido de sua mãe e agora o samurai será capaz de derrotar os demônios e o próprio Nobunaga. Depois da sessão com Oyu, Jubei reencontra Kotaro e o ninja parece ter descoberto a verdade sobre Oyu. Finalmente, os mistérios da guerreira são resolvidos. Contudo, uma pessoa surge no cenário e o ninja pede para que o samurai fuja. Os jogadores são levados a mais um momento de suspense e o pior, sem respostas. No entanto, quem surgiu é exatamente Oyu. Dessa vez, Kotaro decidiu confrontá-la. O ninja revelou que ela faz parte do clã Nobunaga. Ele exigiu que ela fosse embora e nem deixou que ela explicasse a situação. Kotaro avançou contra a guerreira e a obrigou a fugir. Quando Jubei e Oyu se reencontram, a guerreira diz não ser mais possível andar junto com o samurai. Ela não conseguiu explicar o verdadeiro motivo por que vários demônios tentaram encurralar os heróis. E no final das contas, eles se separaram novamente. Oyu tenta continuar sua missão, mas é novamente confrontada por Kotaro. O ninja exige que a guerreira deva se afastar de Jubei. Mas antes de atacá-la, ele é surpreendido por um demônio. Oyu mata o demônio e consegue alguns minutos para explicar o que está acontecendo. Ela retornará para o castelo Odani, porque tem três filhas. E neste momento, invoca os sentimentos de Kotaro ao narrar a história dele. O ninja foi abandonado pela mãe, por isso odeia as mulheres. Oyu pede que ele talvez considere o lado da mãe, já que é impossível ela ter feito isso apenas por vontade própria. Kotaro foge da discussão bastante emocionado. Magoichi está vasculhando a região, quando quase foi atingido por Tokichiro, por uma arma que petrifica os alvos. No lugar do atirador, Jubei se sacrificou para salvar Magoichi. O atirador decidiu então buscar um item capaz de reverter o feitiço. Após encontros e desencontros, Jubei e Oyu voltaram a se ver novamente, com a presença de Tokichiro. A guerreira está sendo obrigada a fazer algo pela ordem de Nobunaga. Mas Jubei interrompeu a discussão ao arremessar o vilão para longe. Tokichiro não deixou barato e lançou ambos numa armadilha subterrânea. Na queda, Jubei e Oyu não sofreram graves danos, mas percebe-se que Oyu está bastante quieta e introvertida. Nesse momento, Oyu abre o jogo. Ela revela que precisa voltar ao castelo Odani e explica toda a verdade. O verdadeiro nome dela não é Oyu, e sim Oichi. Ela é a esposa de Nagamasa Asai, o lord do castelo Odani, e a própria irmã de Nobunaga. A guerreira explicou que descobriu que o marido tinha três filhos da esposa anterior, e por isso decidiu fugir. Mas ela lembrou que Nobunaga desejava destruir o clã Asai. Oichi fazia parte do clã e entendia ser necessário parar o próprio irmão. Ela foi até o castelo Gifu para cumprir o seu objetivo. Mas foi quando encontrou Jubei, e segundo as palavras dela, nada mais importou para ela, a não ser o próprio Jubei. Contudo, Oichi relembrou daquela resposta que Jubei deu a ela, quando ela questionou sobre laços de família serem relacionados ao sangue ou ao sentimento. Eu falei que essa parte ia ser importante, viu? Pois bem, Oichi entendeu que a família que ela pertence não depende de sangue. Por isso, as três filhas de Nagamasa devem ser cuidadas por Oichi, e ela precisa retomar o castelo de Odani. Os dois se abraçam no momento sincero. Antes que o abraço pudesse levar a um beijo, Jubei e Oichi são bombardeados. Tokichiro ativou as armadilhas para os heróis, e quer matá-los de uma vez por todas. Os dois ficaram encurralados, até que em uma brecha da explosão, abriu um caminho para eles escaparem. Na tentativa de escaparem, Jubei e Oichi são separados por uma explosão. A guerreira é resgatada por Gongas Dantes, o próprio espadachim dos demônios. A criatura diz que é natural os homens salvarem as donzelas. E neste momento, percebemos que a própria criatura não está muito preocupada com os planos de Nobunaga, ou assuntos do inferno. Gongas Dantes apenas quer ser reconhecido como o melhor espadachim, e para isso quer derrotar Jubei. Na hora da batalha, Jubei utilizou a flauta sagrada para remover as habilidades de Gongas Dantes, deixando vulnerável. Dessa vez, Jubei consegue derrotar Gongas Dantes. O demônio reconheceu a evolução do samurai, e parabenizou o herói pelo crescimento. Como recompensa, Jubei ganhou mais uma das orbes necessárias para vencer Nobunaga. Já foram, no total, três. Faltam duas. A nova orbe ativou um barco controlado por Tokichiro, o navio de guerra que logo depois se transforma em uma nave destinada para o castelo Odani. Onde os planos de Nobunaga se concretizariam, pela missão de continuar a campanha violenta pela unificação do Japão. Jubei e Oichi descobrem uma espécie de planador, um equipamento capaz de levá-los até o navio voador de Tokichiro. Sem saber como utilizá-los, os heróis decidem viajar pelos ares, até encontrar o navio voador. Com uma cinemática cheia de ação e adrenalina, os dois conseguem chegar ao destino final. Dentro da nave, Jubei reencontra Tokichiro na área de comando. O vilão consegue fugir do posto e deixa o navio voador à deriva. Jubei coloca Oichi no comando da nave, enquanto vai atrás de Tokichiro. Tokichiro é encurralado por Jubei, mas o vilão não deixa de envenenar a mente do herói. Ele diz que a queda do castelo Odani já é predestinada, porque Nobunaga conquistará o país inteiro. Porém, o herói segue firme nas convicções de impedir o caos promovido pelos demônios. Com uma manobra evasiva, Tokichiro pulou na nave e usou um planador portátil para chegar ao chão em segurança. Jubei retornou ao posto de comando e com os pensamentos de como poderia resolver o problema do castelo Odani. O samurai decide atacar o exército de Nobunaga com as armas da nave. O plano funciona bem, até que acontece uma pane no sistema do maquinário, em que a nave começa a parar de funcionar. A decisão tomada por Jubei é dirigir-se para o castelo Gifu, a fim de colocar um fim total à vida de Nobunaga. Jubei e Oichi levam o navio voador para a residência de Nobunaga e causam uma grande destruição logo na entrada. O samurai consegue pular em segurança, mas Oichi fica presa na nave e o destino dela torna-se incerto. Nas áreas finais do castelo, Gingafatsu retornou pela terceira vez. E já pode pedir música, né? O próprio Jubei parece estar cansado do demônio. Dessa vez, o monstro promete ser a batalha final. Jubei consegue vencer a batalha, após dividir as partes humanoide e aracnídea de Gingafatsu. Ambas caem no núcleo principal do castelo Gifu e, supostamente, o demônio não voltará mais. A vitória sobre Gingafatsu resultou na obtenção da quarta orbe. Ela abriu o portal para a ala final do castelo. Quando Jubei estava pronto para ir enfrentar o chefão final, Oichi reapareceu viva. Os dois heróis se abraçam e comemoram o fato dela estar bem. Jubei decide que é hora de Oichi ir embora e ele resolverá toda a história sozinho. Ela fica contrariada com a decisão do samurai, mas explica que Nobunaga ainda é irmão de Oichi. Por isso, ela não quer estar envolvida nessa situação. Antes de Jubei partir para o confronto final, Oichi tenta expressar o seu sentimento pelo samurai. Porém, Jubei a beija no momento de ímpeto entre os dois e deseja a Oichi a felicidade que ela procura. O samurai, então, entra no elevador e não voltará atrás. Jubei se encontra finalmente com Nobunaga, mas o general diz que o herói está atrasado, porque o poder dele está ancorado na estátua de ouro. Embora o lord tenha um grande nível de habilidade, Jubei se contrapõe às ações do vilão. Nobunaga extrai todo o poder da estátua de ouro e se transforma no rei demônio, já que ele substituiu a posição de forte em Brás desde o primeiro Onimusha. Ao derrotar a versão demoníaca, Nobunaga se transferiu para a estátua dourada, que levou Jubei para um universo paralelo, onde a criatura gigantesca se impôs. No entanto, com o controle das cinco orbes, Jubei conseguiu se transformar no verdadeiro Onimusha, com um canhão no braço. Na forma Onimusha completa, Jubei derrota a estátua dourada, mas Nobunaga diz não ser possível matá-lo. O lord prometeu reerguer-se das trevas novamente, enquanto todo o castelo foi destruído e o samurai conseguiu escapar do território. Nas cenas finais, Jubei observa o castelo onde Oichi mora com seu marido. Nos segundos finais, ouve-se a voz de Nobunaga mais uma vez, que deixa aberta a possibilidade para uma nova sequência. E assim termina Onimusha 2. Samurais Destino. Mas eu quero saber de você, quais as suas histórias com Onimusha 2 Samurais Destino? Jogou ele na época? Jogou ele depois? Jogou ele por emulação? Jogou ele piratinha? Ou teve o jogo original? Tô muito curioso, me fala aí nos comentários. E também não se esquece de me dizer qual jogo que você quer ver a história completa. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tô adorando fazer esse quadro. Principalmente porque eu tô relembrando muitos jogos e as histórias deles. Então não se esquece de me dizer qual jogo que você quer a história completa aqui nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter é o melhor lugar pra gente conversar. E eu posto de tudo, sobre todos os assuntos. Já no Instagram eu posto itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de ter conteúdo extra pro IGTV. A plataforma de vídeos do Instagram. Então é isso. Me segue lá. Twitter e Instagram. Arroba Vitor e Sui. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Pode levar isso aqui que eu entendo. Oh, caramba, tá certo. É, tem que deixar errado aqui, né? Pode levar esse que eu garanto. Tchau. Tchau.